Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Caminho das Índias, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá receber-se em todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. Vamos ao vídeo! E começa o casamento do Komal e da Rani. Maia fica encantada olhando para o vestido de noiva da Rani e comenta que o próximo casamento será o dela e do Bahuan. Maia fica sonhando com o casamento com o Bahuan. Enquanto isso, Shankar comenta com o Guru que o Bahuan precisa tomar suas próprias decisões e encontrar sozinho as respostas que ele tanto procura. Enquanto isso, o Bahuan está pedindo para Ganesha para que ele encontre um caminho, um caminho para ele ficar com a Maia para sempre, já que Ganesha que pôs a Maia em seu caminho. E enquanto o Komal e a Rani trocam os presentes e é celebrado o casamento deles, Bahuan chega ali devagarzinho, escondidinho e fica olhando o Maia de longe. Maia, assim que vê, o Bahuan inventa uma desculpa e vai ao encontro do Bahuan. Bahuan fica imaginando ele chegar e falar para a Maia que é um intocável. A primeira reação que ele imagina da Maia é a Maia abraçando ele e dizendo que o ama mesmo assim. A segunda reação que o Bahuan imagina da Maia é a Maia dando um tapa na cara dele. Maia se aproxima do Bahuan. Bahuan diz, Maia, eu senti muito a sua falta e a Maia diz, eu também. Eu estava ali vendo o casamento do Komal e pensando que o próximo casamento será o nosso. Nós dois que estaremos diante do fogo sagrado. Nós iremos nos casar, Bahuan. E o seu Baldi? E o Bahuan diz, ele vem, ele irá vir. E a Maia diz, assim que o Komal casar, o babá vai querer que eu firme um compromisso. Ele quer me casar, Bahuan. Agora saia daqui, porque ninguém pode te ver aqui. E o Bahuan diz, por favor, diga que me espera. Diga que me espera. Não deixe o seu pai levar a negociação do seu casamento. Adiante, por favor, Maia. Por favor, meu Baldi, vem. Por favor. Quando eu te vejo de novo, Maia. E a Maia diz, são três dias de festa. Assim que as festas acabarem, a gente se encontra. Bahuan implora que Maia o espere. Enquanto isso, na casa do Opachi, Raji vai pedir uns conselhos para o Tchatcha. Se ele deve ou não se casar com a Duda. Surya ouve o Raji pedindo os conselhos do Tchatcha. E corre chamar a sua sogra para contar tudo. E nisso não a encontra, mas a Lakshmi perguntou por que ela está gritando. Surya inventa que gostaria da chave da dispensa. E a Lakshmi diz que o almoço já está pronto. Que ela não precisa da chave, não. Surya inventa uma desculpa e sai. Enquanto isso, a Lakshmi diz que a Surya tem uma carinha de anjo, mas é uma naja perigosa. Surya corre contar para a sua sogra e o seu sogro. Que o Raji estava pedindo conselhos ao Tchatcha. E o Tchatcha sempre dá conselhos. Que o Opachi não gosta. Enquanto isso, Raji e Tchatcha estão conversando. E o Tchatcha conta uma história para o Raji. E aconselha o Raji a ficar ali com a família dele. E não ir procurar nada fora dali. Porque será tudo uma ilusão. Que o lugar dele ali é ao lado da família. Enquanto isso, na casa do César, ele se revolta. Quando o Zeca diz que foi suspenso pela professora. O Zeca furioso diz que vai na escola na mesma hora para tirar satisfações com a professorinha. Porque ela não tem nem o direito de fazer isso. Porque ele paga a escola. Enquanto isso, Leinha conta para a Camila sobre o seu amigo indiano. Que ela conheceu na internet. E o Raji, na Índia, comenta que ele está conversando com uma firanga estrangeira. Que é do Brasil. E que a convidou para conhecer o Brasil. O Raji está super empolgado. Enquanto isso, a Aida chama a Camila e a Leinha para conhecer a César. Enquanto Camila vai se encontrar com o Dario. Na casa do Raul. Raul vê Silvia pronta para sair e pergunta onde ela vai. Silvia diz que vai se encontrar com a Aida. Raul pergunta se a Ivone não vai junto. E a Silvia diz que não. Que a Ivone foi resolver uns problemas pessoais. E que vai demorar a voltar. Raul diz Silvia. Eu sei que eu agi errado com você. Mas admita que você também se excedeu. E a Silvia diz sim. Eu sei que eu fui uma idiota. Eu sei. Eu sei disso. E o Raul se aproxima da Silvia. Silvia diz que não sabe mais o que fazer para se aproximar do Raul. Ela não sabe mais como lidar com aquela situação. Raul diz para a Silvia que tudo dará certo. Faz carinho na Silvia. E os dois se abraçam forte. E se beijam. Enquanto isso. O Cadore fica observando de longe feliz. Ao ver a Silvia. E o Raul se entendendo. Silvia vai entrar no carro. E a Ivone fica de longe observando. Assim que a Silvia sai. Ivone entra na casa da Silvia. E pergunta se a Silvia está. Dizem que não. Que a Silvia saiu. E ela pergunta do Raul. Dizem que está no escritório. E a Ivone diz. Ah, eu vou pegar o número de um telefone com ele. Ivone vai até o escritório do Raul. E diz. Ah, eu vim para falar com a Silvia. Mas ela não estava. Eu gostaria de ver se você pode me dar o número de telefone do Murilo. E o Raul entrega um cartãozinho do Murilo para Ivone. Ivone finge deixar cair aquele papel. Vai, pega assim no chão. Se insinua toda para o Raul. Cruza as pernas. Moça as pernas. E o Raul fica de olho na Ivone. Ivone se aproxima do Raul. Se insinuando para ele. Diz. Você sabe que você pode contar comigo a qualquer hora. E o Cadore não está gostando nada da aproximação da Ivone e do Raul. Enquanto isso. A Silvia chega para conversar com a Aida. Aida e a Aida. E a Silvia ali conversando. A Aida comenta que não confia na Ivone não. Que não gosta do jeito da Ivone. Porque ela é muito perfeitinha. Que geralmente as pessoas não são assim não. E que ela tem a impressão que a Ivone é falsa. Que não é confiável não. Enquanto isso. A Ashma avisa ao Abel. Que conseguiu um apartamento para ele e a mulher dele morar. Abel fica feliz. Enquanto isso. Nas ruas o Pasha humilha os intocáveis. E o Barroã fica assistindo de longe chorando. Enquanto isso. Na casa do Opasha. Indira. Shanti. E Lakshmi tentam convencer o Raji a todo custo a não se casar com a firanga estrangeira. Lakshmi conta para o Raji que antes de se casar com seu marido. Ela era apaixonada pelo Shankar. E que não se arrependeu não de ter se casado com seu prometido. O homem escolhido pela sua família. Que ela nunca se arrependeu de ter ficado ao lado da família dela. Nisso o Opasha chega e ouve eles falando do Shankar ficar furioso. E a Lakshmi diz que estavam apenas falando que o Opasha não gosta do Shankar. Enquanto isso. O Shankar confessa ao Guru. Que ainda não tirou a Lakshmi de seus pensamentos. Na casa do Ramiro. O Ramiro chega todo feliz e vai dizer para Melissa. Que encontrou um professor do Tarso. E o professor do Tarso elogiou muito ele. Diz que ele é um prodígio muito inteligente. Ramiro estava todo orgulhoso. E vai até o quarto do Tarso. E diz que o Tarso vai sim trabalhar nas empresas. Querendo ou não. Só que o Tarso não demonstra nenhum interesse em trabalhar nas empresas com o Ramiro. Enquanto isso. O castanho explica para a gema como lidar com os delírios do Ademir. E o Murilo repreende a Tônia. Quando ele entra no quarto e vê a Tônia se maquiando. E a Tônia diz que não é nada demais. Que todo mundo usa maquiagens. Murilo diz que ela não é todo mundo e que não é para ela usar maquiagem. Já o Raul encontra a Gabi na empresa. E se irrita com a possibilidade da auditoria a pedido do Ramiro. E na casa do Opachi, Raja está falando pelo computador com a Duda. E a Duda feliz diz que já está com tudo pronto para ir morar na Índia com ele. Duda está super animada. E o Raja está meio triste e diz que mais ou menos em uma semana ele vai até o Brasil. Logo em seguida, Raja vai até a sala e diz para toda a sua família que ele já tem a sua decisão. Que ele decidiu ficar ao lado da família. Que ele vai se casar com a noiva que eles escolheram. Mas que ele precisa, na semana que vem, viajar ao Brasil. Para avisar a Duda pessoalmente que não vai mais casar com ela. Porque não é uma notícia que possa se dar. Por telefone. E o Opachi concorda. E todos ficam felizes com a decisão do Raja. De ficar ao lado da família e casar com a noiva que eles escolheram. A Maia. O que vocês acharam? Escrevam nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. O que vocês acharam? A CIDADE NO BRASIL